Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo, vim trazer para vocês os melhores cupons de desconto da Magazine Luiza, agora para o mês de fevereiro de 2023, cupons atualizados. Lembrando que esses cupons estão sempre sendo atualizados, sempre chegam novos cupons. Eu estou aqui, galera, na tela do meu computador, dentro do site parceiro da Magazine Luiza, que é o Magazine Cupons Top. Você consegue um monte de cupons de desconto para estar utilizando aqui em parceria com a Magazine Luiza. E para você pegar, galera, os cupons de desconto atualizados da Magazine Luiza, você deve estar utilizando o site parceiro da Magazine Luiza, que é o Cupom99. Cupom99. Cupom99 é um site de cupom de desconto que tem uma parceria com a Magazine Luiza. Então, como a própria Magazine Luiza tem essa parceria com o Cupom99, você consegue todos os meses acesso a uma lista completa de cupons, ofertas e promoções da Magazine Luiza. Certo, galera? Você tem acesso a um monte de promoção e cupom. E para você pegar essa lista completa de cupom, eu vou estar deixando para vocês o link aqui abaixo na descrição do vídeo e o link aqui abaixo no comentário fixado também. Quando você clicar nesse link, você vai cair aqui, galera, nessa lista completa de cupons e promoções da Magazine Luiza, tá? Atualizado. Porém, eu recomendo que você não clique ainda. Não clica nesse link porque primeiro eu vou te mostrar como você usa o teu cupom de desconto, como você consegue o melhor desconto e vou te provar também que o cupom está funcionando, tá, galera? Que o cupom realmente funciona, tá? Então, eu estou aqui, galera, nessa lista completa com os cupons da Magazine Luiza agora do mês de fevereiro, tá? De 2023. Pode ser que, pessoal, vai chegar novos cupons aqui, novas promoções, tá? Essa lista está sempre sendo atualizada com ofertas, com cupons, tá? Então, olha só, além de cupons da Magazine Luiza, você também tem acesso a ofertas, como, por exemplo, até 40% de desconto em tecnologia. Se eu clicar em ativar oferta, vou ser redirecionado aqui, galera, tá? Para a loja parceira da Magazine Luiza, que é o Magazine Cupons Top, onde você consegue diversos descontos para a Magazine Luiza e vários produtos relacionados à tecnologia mais barato, tá, pessoal? Tem notebook, tem monitor, tem impressora, tá? Muito bacana, beleza, galera? Detalhe, se você ficar comigo até o final do vídeo, no final do vídeo vou te entregar um bônus de presente para você de 4 lojas, 4 sites da internet que estão te dando ótimos cupons de desconto. Então, fica comigo até o final, porque esse vídeo está muito bacana, beleza, galera? Então, tem cupons aqui que você pode estar resgatando, como, por exemplo, cupons de R$100, R$90, R$80, R$70, R$60, R$50 e muitos outros cupons, tá, galera? Tem algumas promoções que você resgata também na seleção de notebooks, na seleção de iPhones, na seleção de smartphones. Você compra aqui com as promoções da Magazine Luiza, tá, galera? Então, vou testar o cupom com vocês de R$50, tá? Detalhe, esse cupom de R$50, ele só funciona em compras acima de R$2.499,90, tá, galera? Só funciona no site da parceria. Então, como é que faz para pegar o cupom? Você clica em ver cupom, tá? O cupom 99, ele vai te dar acesso ao cupom e vai copiar o teu cupom automaticamente. Então, a única coisa que você precisa fazer agora é clicar em ir para o site, tá? Cliquei em ir para o site. Vou ser redirecionado aqui para a loja parceira da Magazine Luiza, Magazine Cupons Top, tá? E eu consigo agora, galera, como o cupom 99 já copiou o meu cupom automaticamente, eu só vou colar agora o cupom no carrinho, tá? Então, eu vou comprar aqui, por exemplo, um celular. Eu vou aqui em tecnologia, né? Celulares e acessórios. Vou comprar aqui, galera, um iPhone. Inclusive, eu já tenho esse iPhone no carrinho. Vou te mostrar aqui. Que é esse iPhone aqui, tá, galera? Tá aqui o iPhone 12. iPhone 12 no meu carrinho. Olha só. iPhone 12, modelo 256 GB. Tá 4.949,10. Se for no à vista, né, galera? No à prazo, 5.499, tá? Então, coloquei esse iPhone aqui, galera, no meu carrinho, na sacola de compras. E pelo preço à vista, veja, 4.949,10. Agora, eu venho aqui, pessoal, em inserir cupom de desconto, tá? Ó, inserir cupom de desconto. Você clica em inserir cupom de desconto. E aqui você cola o teu cupom. Eu vou colar o cupom porque o cupom 99 já copiou o meu cupom automaticamente. Tá? Então, eu tenho apenas que colar esse cupom no carrinho. Colei o cupom. Vou dar um ok. Veja o preço mudando. De 4.949,10 vai ficar por ok. Cupom menos 50 reais. Foi aplicado o desconto. Então, ficou 4.904,10, tá? Então, se eu remover o cupom, 4.949,10. Se eu inserir o cupom, colar ok. 4.904,10, tá? Cupom menos 50 reais, cupom funcionando, tá, galera? E você consegue, no máximo, um cupom de 100 reais de desconto, tá, galera? Muito bacana. Tem uma coisa muito importante pra te falar agora. Não pula o vídeo, não fecha o vídeo, tá? Então, os cupons da Magazine Luiza atualizados pra vocês estão aqui na descrição do vídeo. E aqui abaixo, no link do comentário fixado. Uma coisa muito importante, galera, é que o cupom 99 é um site de cupom de desconto que tem grupos no WhatsApp e no Telegram, tá? E você consegue entrar nesses grupos de WhatsApp e Telegram do cupom 99 pelo link aqui da descrição do vídeo. Então, eu vou deixar pra vocês também aqui na descrição do vídeo os grupos do WhatsApp e do Telegram do cupom 99. Dentro desses grupos são publicados diariamente pra você os melhores cupons e desconto da internet. Tanto da Magazine Luiza como também de outras lojas da internet. Cupom 99 é um site de cupom de desconto que já tem parceria com quase mil lojas da internet. Então, já são quase mil lojas cadastradas no cupom 99, tá, galera? E dentro desses grupos você consegue acesso diariamente de segunda a sexta-feira. São publicados nesses grupos os melhores cupons da internet pra você. Então, grupos do WhatsApp e do Telegram do cupom 99 na descrição do vídeo. Só clicar no link e acessar os grupos para ter acesso todos os dias aos melhores cupons da internet, tá, galera? Eu prometi pra você que ficasse comigo até o final do vídeo, que eu entregaria pra você 4 lojas, 4 sites da internet que estão te dando ótimos cupons de desconto. E eu vou deixar pra vocês essas lojas bônus que eu vou te entregar nesse vídeo. Vou deixar o link desses cupons, dessas lojas bônus aqui abaixo no comentário fixado, beleza, galera? Então, primeira loja de bônus pra você é a loja das Casas Bahia. Cupom 99 tem uma parceria com as Casas Bahia, então você consegue os melhores cupons das Casas Bahia aqui no cupom 99. Você consegue acessar a promoção aqui, galera, agora para o mês de fevereiro de 2023, até 70% de desconto em móveis selecionados. Tem cupom de 35% de desconto, cupom de 20% e muito mais, tá, galera? Outra loja bônus é a loja da Amazon. Cupom 99 tem uma parceria com a Amazon e na Amazon aqui pelo cupom 99 você consegue até 60% de desconto na loja de cupons da Amazon. São vários cupons em diversas categorias de produtos que você consegue desconto. Olha que bacana. Tem também, galera, aqui outras promoções com até 50% de desconto, 100 reais de desconto em dispositivos Amazon e muito mais, tá, galera? Outra loja bônus é a loja do Compra Certa. Cupom 99 tem uma parceria com o Compra Certa. Compra Certa é o site, a loja ideal para você que deseja comprar eletrodomésticos Brastemp, Consul e KitchenEye, direto de fábrica. Você compra eletrodomésticos direto de fábrica e paga muito mais barato. E com a parceria do cupom 99 com o Compra Certa, você consegue acesso a cupom de até mil reais de desconto e oferta de até 44% de desconto. Olha que bacana, galera, beleza? Outra loja bônus é a loja da Eletrolux. Cupom 99 tem uma parceria com a Eletrolux. Você consegue até 72% de desconto na promoção do Saldão da Eletrolux, onde vários produtos da Eletrolux, direto da fábrica da Eletrolux, estão mais barato para você estar comprando. Tem cupom de 15% de 10% de desconto, tá, galera? Em diversas categorias de produtos. Então são essas lojas bônus para você, link dessas lojas bônus que eu te mostrei agora, estão aqui no link, no primeiro link do comentário fixado, beleza? Olha só, tudo que você precisa, cupons da Magazine Luiza, grupos de WhatsApp, Telegram, lojas bônus, estão os links na descrição do vídeo e no comentário fixado, beleza, galera? Então, espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo, de coração, espero realmente que eu tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixe um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube, isso vai estar ajudando bastante. Qualquer dúvida, comente aqui abaixo nos comentários, vou estar te respondendo na medida do possível. Então, até um próximo vídeo, valeu, até a próxima e tamo junto!